Olá pessoal, me chamo Henrique, sou colaborador do canal do professor Jalberto Fernandes e no vídeo de hoje estarei mostrando como simular o oscilador a par diferencial no LTE Spice. Mas antes de iniciarmos, gostaria de pedir que vocês deixassem seu like, compartilhassem o vídeo com o que vocês gostam e se inscrevessem no canal, não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Mas sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Bem, hoje nós iremos mostrar o oscilador a par diferencial, em que iremos fazer a simulação no LTE Spice dessa configuração apresentada, em que ela é bem parecida com o oscilador CUPITS, que foi mostrado na aula passada. Caso vocês não lembrem como foi feito o oscilador CUPITS, o link está aqui na descrição desse vídeo. Mas com relação ao par diferencial, nós temos o que? O divisor capacitivo, C1 e C2, e também temos um indutor, em que nós estamos utilizando o modelo paralelo, que é composto por um indutância LP em paralelo com a resistência RP. E agora nós estaremos utilizando dois transistores ao invés de um. Qual a grande vantagem de se utilizar dois transistores? É pelo fato de que, quando nós utilizamos esse par diferencial, que nós chamamos, primeiro, esses transistores devem ter as mesmas especificações, ou seja, devem estar presentes, caso seja feita a montagem, num mesmo chip. E esses dois transistores vão fazer com que as componentes harmônicas da nossa tensão de saída, V alta, elas se cancelem. Mas, por que isso é importante? Pelo fato de que, quando elas se cancelam, vai dizer que a senoide gerada não vai ter uma distorção tão grande quanto, por exemplo, no oscilador cupid, em que nós temos apenas um transistor sendo utilizado. Então, a grande vantagem do par diferencial é que a nossa tensão de saída vai estar muito mais próxima de uma senoide verdadeira do que nas outras topologias de osciladores senoidais. Então, dado isso, nós temos que esse oscilador cupid diferencial, ele apresenta uma tensão de alimentação VCC, essa tensão de alimentação irá polarizar os nossos transistores. Além disso, nós temos uma fonte de corrente IE, essa fonte de corrente IE, ela vai ser dividida igualmente nos emissores de ambos os transistores. E nós temos um resistor RE, que serve como um caminho para a corrente na base do nosso transistor, desse transistor aqui. Então, ele vai facilitar na polarização desse transistor, certo? Mas, quais as expressões que nós vamos utilizar? Nós iremos utilizar essas expressões aqui. E, caso vocês não lembrem de onde surgiu cada uma dessas expressões, também estarei deixando o link do vídeo, que explica cada uma delas, na descrição. Em que nós temos que a nossa relação N, ela pode ser dada por XVT sobre VOUT, em que essa relação X aqui, ela geralmente é um parâmetro que você supõe o valor de X para projetar o seu oscilador com base nesse parâmetro. Nós temos também que o nosso N, ele também pode ser dado como uma relação entre os capacitores. A capacidade equivalente C vai ser o paralelo das capacitâncias C1 e C2. O ω0, que é a nossa frequência de oscilação em radianos por segundo, vai ser 1 sobre raiz de LC. E nós temos que a nossa transcondutância de grandes sinais é dada por 1 sobre o parâmetro N, a transcondutância de pequenos sinais e a resistência em paralelo do nosso modelo de indutor. Também essa transcondutância de pequenos sinais pode ser calculada como seno α, que é um parâmetro do transistor, multiplicado por IE, que é a corrente do emissor, no caso a corrente dessa fonte de corrente, dividido por 4 VT. VT é a tensão térmica, que é de 25 milivolts. Então, nós supondo que eu quero na saída uma tensão senoidal com uma amplitude de 6 V. Eu quero um X, que eu estipulei como seno 5, poderia ser qualquer outro valor. E também estipulei os valores de RP e de LP, no caso eu considerei RP com 8 kOhm, e LP sem micro-R. A partir desses valores e de uma tensão de alimentação de 10 V, eu calculei todos os demais valores, em que, utilizando essa fórmula aqui, considerando VA de 6 V, VT 25 milivolts e X igual a 5, encontramos N de 0,021. Lembrando que esse N deve ser menor do que 0,1, para fazer com que algumas aproximações, como, por exemplo, a aproximação dessa fórmula aqui, ela possa ser válida e seja uma aproximação razoável. Para que a gente possa utilizar ela, esse N tem que ser menor do que 0,1. Além disso, considerando esse N aqui, nós podemos, então, calcular C1 e C2, em que o C2 vai ser 46,62 vezes o valor de C1. Então, eu coloquei C1, 1 nF, e C2, 46,62 nF. Com esses valores, encontramos a capacidade equivalente 0,979 nF. Por essa fórmula, considerando que F é igual a 1 sobre 2π raiz de LC, encontramos uma frequência de 509 kHz, aproximadamente. E, nessa fórmula aqui, quando X é igual a 5, nós temos uma tabela que é disponibilizada no livro do Clark and Hess, em que diz que, para um X de 5, nós temos uma transcondutância de grandes sinais de 0,4701. Levando isso em consideração, nós encontramos, então, dado que a gente tem o Rp de 8 kΩ e o N de 0,021, encontramos o nosso GMzinho. Em seguida, nós substituímos todos os valores na última fórmula, considerando o α aproximadamente 1, e encontramos o valor de IE, que é 1,266 mA. Ao colocar isso no LTSpice, vamos, então, ver a nossa tensão de saída. No LTSpice, nós temos aqui o circuito apresentado, com todos os parâmetros calculados, e vamos aqui no simular, RUN, e nós encontramos na nossa tensão de saída VOUT, que é essa tensão aqui, nesse ponto, nessa barra, nós encontramos que, inicialmente, tem uma pequena oscilação, mas essa oscilação, ela cessa por um tempo, e depois, ela volta a acontecer, e de forma permanente. Esse início aqui, nesses primeiros 1 milissegundos, a gente considera como transiente do circuito, em que é o tempo que ele leva até chegar ao seu regime permanente. Então, nessa parte aqui, onde, de fato, a oscilação está acontecendo, a gente vai dar um zoom. E a gente vai ver que nós temos uma senoide na nossa saída. Essa senoide, se nós verificarmos, ela vai ter uma amplitude, se a gente for ver aqui, pico a pico, de aproximadamente 11,25 volts. Então, não é exatamente 6 volts, porém, está bem próximo do valor teórico calculado. No caso, a gente verifica, primeiro, a alimentação que nós utilizamos, vocês forem ver aqui, é de 10 volts VCC. Então, isso implica que o nosso nível DC do nosso circuito, ele é exatamente 10 volts. Então, nós podemos ver que a nossa senoide, ela está com o nível de DC de 10 volts. do seu nível DC para o pico positivo, tem aproximadamente 5,8 volts. E do nível DC até o pico negativo, nós temos também aproximadamente 5,7, 5,8 volts. Totalizando um nível pico a pico, uma amplitude pico a pico, de aproximadamente 11,2 volts. Então, com isso, nós definimos que nossa senoide, ela teve uma amplitude bem próxima da amplitude teórica desejada. E quando nós analisamos a frequência, que é colocando em dois ciclos de onda, os nossos eixos verticais, os nossos cursores, nós encontramos uma frequência de aproximadamente 505,2 kHz. A frequência calculada antes, na teoria, foi de 508 kHz. Então, foi bem próxima do valor calculado. Essa pequena diferença dá pelo fato de que esses cursores não estão exatamente no pico de cada ciclo de onda. Porém, verifica-se que nós encontramos uma tensão senoidal. Essa tensão senoidal tem uma amplitude próxima da teórica desejada e tem também uma frequência próxima da frequência teórica calculada. Então, esse foi o nosso oscilador a par diferencial. Fiquem por dentro, então, das nossas próximas aulas para que nós podermos, então, fazer a montagem tanto do oscilador CUPITS quanto do oscilador a par diferencial que foram apresentados. Então, é isso. Vejo vocês na próxima aula. Tchau. Tchau.